Aqui começa o seu resumão da novela A Vida da Gente. Nesse vídeo você ficará sabendo como tudo vai acontecer, mas antes dá um joinha, inscreva-se no canal. Ana pede para a mãe deixar a irmã dormir com ela alguns dias, para que ela possa descansar. Eva é cruel e começa. Ótimo, imagino que vocês têm muito para conversar. Se você prefere ficar com a sua irmã, prefere ficar com a pessoa que te apunhalou pelas costas, a atual esposa do Rodrigo, que tomou para si o seu lugar, a sua filha e a família, que você sonhou em construir com seu namorado, desde que você saiu de cena, tratou de se apoderar de sua vida, da sua filha, do seu namorado. Ana se desespera, pergunta se é verdade, não acredita no que a mãe está falando, Eva não alivia e completa, ela tomou sua filha, tomou o seu namorado, tomou até o seu lugar. Nisso Manoela entra, não acredita na crueldade da mãe que fala, sinto muito Manoela, o teto acabou. Estou falando do casamento com o pai da filha da sua irmã, que você levou tudo que era dela, família, lugar, casa, filha, namorado. Ana vê que é verdade. Fala para a irmã que ela fez de idiota, se descontrola. Eva chama Dr. Lúcio. Ana é sedada. Lúcio pede para Manoela se acalmar e pede para ele ir embora para sua casa. Tentar relaxar. Manoela diz que não se conforma na dor que provocou na sua irmã. Lúcio reprende Eva, mas ela fala que ela entende, porque ele é sozinho, não tem ninguém. Bem cedo, Iná fala que precisa tomar providências, deixando Manoela e Rodrigo sem entender nada. A Alice não gosta dos comentários dos pais sobre o Renato. Cícero fala que não existe ex-alcoólatra, que essa doença não tem cura. O que existe é alcoólatra em recuperação. A Alice fala que ele está sendo preconceituoso. Ele fala que é conhecimento de causa. O avô dele era alcoólatra, não é preconceito. A Alice sai e deixa o maior climão. Cris não consegue a atenção do marido. A nova babá informa que o Tiago dormiu na barraca e recusa sair de lá. Insensível da mãe, diz que tudo bem, desde que ele não fique gritando tudo certo. Mas a babá diz que ele não come nada desde ontem. A mãe então tem uma ideia formidável. Pede para ela fazer o prato dele e deixar bem na entrada da barraquinha. Na hora que ele tiver fome, ele vai lá e come. Nanda conta para a Lui que ela precisa ir visitar a Ana no hospital. Que o Rodrigo fez essa exigência. Ele fala que se ela quiser, ele vai junto. Miguel treina a Sofia no intervalo. Ela lembra da Ana quando ela falava que gostava de jogar. Às vezes. Que era muito legal ver os jogadores jogar a bola um tempão sem deixar cair. Miguel pergunta onde ela estava. Ela fala que ela estava na sua infância. Ele a convida para ir numa festa. Ela fala que vai ver que depois dá resposta. Iná procura a Eva em vão. Ela tenta trazer a filha para a realidade. Mas ela desconsidera tudo que a mãe fala. Ela nega a Manuela. E a mãe. Que é cúmplice de tudo que elas fizeram contra a Ana. Wilson pede para Josias verificar a caligrafia da carta de amor anônima que ele recebeu. Com os pedidos antigos da marcenaria. Josias diz que é a mesma caligrafia. Aí o Wilson solta uma bomba. Essa carta foi escrita pela Iná. Josias diz que tem algo estranho. Porque eles estão juntos e são felizes. Mais de 15 anos. Iná pede para Lúcio ajudar a aproximar Ana e Manuela. Pergunta se ele imagina o grau de crueldade que Eva fez com as duas. Ele diz que vai ajudar sim. E vai usar a sua autoridade profissional para resolver isso. Renato convida Alice para sair à noite. Ele quer mostrar o que ele mais gosta de fazer. Ela topa. Ana acorda na sedação e pede para a mãe deixar só. Lúcio pede para Eva não dormir com a Ana. Porque a Manuela vai visitá-la. Eva não concorda e fala que se algo acontecer com a Ana, a culpa é dele. Vitória não deixa Sofia ir à festa com Miguel. Sofia fica desapontada. Ela liga para o rapaz e deixa recado chorando. Alice fica encantada com as fotos que Renato tira da cidade à noite. Manuela insiste para conversar com Ana. Ana no começo diz que não quer falar com ela. Mas depois pergunta para a irmã começar falando se é verdade tudo o que a mãe disse sobre ela e o Rodrigo. Manuela diz. É Ana. Eu e o Rodrigo estamos casando. O que será que vai acontecer? Deixe nos comentários a sua opinião. Se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho da notificação para receber nossos próximos vídeos. E clica no botão gostei. É muito importante.